Fala meu bovinho, tudo bom com vocês? Fala meu bovinho, tudo bom com vocês? De maquiagem, eita, que é da Maybelline, Maybelline é da Mary Kay. Esse rímel aqui, que é da Maybelline, esse aqui é da Playboy, que é o Extra Volume, que ele tem dois, ele abre aqui. E aqui, que é da Mary Kay também, que é esse trio, mas eu vou usar só o branquinho. Olha aí, eu vou usar esse pincel, que ele é muito bom, muito bom mesmo, que é da quem disse Berenice, ele é rosinha aqui, né meninas? Porque eu sou bem branqueira, e agora deu pra ver bem a cor, eu acho que agora dá pra ver isso aqui, né? Eu tô indo pra cá porque eu preciso ver como é que tá aí pra vocês. Olha, deu pra ver, é esse aqui, tá vendo? Muito bom. Eu não sei se eu vou usar a base, vou usar esse corretivo que tá quase acabando, não preciso comprar outro, mas quase não uso. Que é da Fittman e da Maybelline. Esse troço aqui, que é da Macrylan, deixa eu passar a base, mas eu também uso pra tudo. Ah, esse gloss, que é da Rinode, ele é muito bonito, o gay de presente. Só que ele tá todo bugado, tá todo doidão, mas eu também não sei. Delineador, esse aqui eu acho que é da Natura, eu não lembro porque ele é tão antigo que eu não tenho nada aqui dizendo de onde ele é, mas eu acho que é da Natura, Boticário, algum, sei lá. E eu acho que também essa esponjinha, isso. Nossa, parece que é bastante coisa, né? Mas vocês vão ver que é muito simples de se fazer. Eu não faço contorno, essas coisas, até porque eu não tenho, então, né? Então bora começar. Esse é o meu óculos. Tá, eu vou começar pelo olho, porque eu sou bem bradinha. Sinto assim, muito estranho. Eu vou abrir aqui. E sim, eu vou usar o... Eu vou misturar esse com esse. Mas eu vou passar esse aqui, não se lembra, se é na ponta ou no canto. Vou passar esse mais clarinho aqui no canto e esse aqui na ponta, tá? Porque... Não sei. Porque... Porque eu tenho 4 graus e meio de merupi, então fica bem complicado. É... Eita, por que eu fechei aqui? Tá, agora eu vou passar o... Delineador. O delineador, gente, é opcional. Mas acho que a gente vai passar esse brilhinho. Aqui, que eu passo no cantinho aqui, né? Não lembro o nome disso. Essas esponjinhas aqui, sabe? Que essa daqui estivesse no outro lado, mas tudo bem. Essas esponjinhas aqui. Que aí fica mais certinho, sabe? Fica na posição certinha aqui, assim. Eu vou passar o delineador. Então bora lá. Gente, eu vou ter que trazer aqui pra vocês poderem ver mais ou menos como tá. Deixa eu tirar o óculos, ó. Tá assim. Tá bom, gente. Agora eu vou... Fazer do outro lado, né? Porque eu não fico com o lado só meio óbvio. Eu vou passar o rímel. Primeiro eu vou passar esse aqui. Eu prefiro passar o rímel por último, porque aí... Se cai sombra, vai tampar. E se eu passar o rímel antes do delineador, meio que atrapalha, assim, sabe? Fica... É... Não dá pra passar direito. Não dá pra você ver o delineador muito bem. Um pouquinho desse daqui, né? Peraí. Eu vou passar... Esse aqui é assim. Parece que tem nem necessidade, mas é porque fica grudando um no outro. Pronto. Eu não... Passa só embaixo, porque eu não sou acostumada a passar rímel embaixo. Só pra vocês terem... Eu não consigo também, né? Mas acho que eu não consigo, mas eu não gosto. Fica meio falso, sei lá. Gente, agora eu me mostro rando. Eu vou usar esse daqui, porque ele é mais clarinho. E fica menos coisa, assim. E eu passo... Não passo aqui do lado, assim. Eu passo aqui em cima, porque eu acho que é mais bonitinho. Agora eu vou passar corretivo. Gente, eu uso mais corretivo, base, essas coisas, por causa que eu tenho muito cravo. E eu já fiz empresa de pele. Só que não para, né? Eu uso sabonete... É... Pra... Pra isso. E... Meu Deus, olha isso. Eu não tenho muita espinha. Quando nasce uma espinha, porque... Às vezes eu ou minha mãe tira o cravo e aí vira uma espinha. Mas eu não tenho muita espinha, sabe? É um muito raro que eu tenho. Eu vou pegar aqui o nosso batomzinho, meninas. Eu adoro fazer isso. Eu acho muito legal. Ó. Nossa, a bateria tá acabando. Olha. Você passa aqui no meio da boca. E aí eu faço assim, ó. Pronto. Aí eu passo no outro lado. E aí você gasta um pouco menos de batom. Aqui, né? E aí é só você espalhar. Olha que bonitinho, meninas. Isso aqui é mais opcional. Tá bom? Que é o gloss. Você pode deixar assim. Ou não, tá bom? Eu vou passar o gloss. Mas só um pouquinho. Tudo mesmo. Então é isso. Deixa seu like. Se inscreve aqui embaixo no canal. Ative o sininho das notificações que tem vídeo toda semana. Porque vai ter vídeo toda semana sim. Porque eu estou de férias já. Então, né? Vai ficar mais fácil pra mim. Então é isso. Um beijão, tchau, tchau e fui.